Fala pessoal! Fala pessoal! Cheguei a mais um vídeo de sub-bara noites para estar de saca! Que que é isso? Ta inundado a casa! Deixa eu ver o que mais falta... Não o que lhe falta, mas tudo bem né? Que que é isso aqui? Não posso ler não? Homem tem trail O que é esse cara? Tem uma construção, beleza, tudo mal A ponte ta lá, ta lá, ta lá a ponte, cala a boca, não quero falar com vocês, por favor E posso falar com o vermelho, oi vermelho A ponte ta muito mal Que que é isso aí? Esse é a última pedra para o espírito dos irmãos cabeça de martelo Uma pedra que é a última Ah, estou fazendo martelo né? Ah, uff, uff Essa pedra, ela Não é mais um martelo Não podemos fazer martelo mais Hã? O que vocês dois estão aí? Que? Vocês querem um martelo? É um martelo É um martelo Então vocês dois marinoites são dos reinos dos cogumelos Pula Vocês são o reino dos puladores e dos martelados O que? Mas lembre-se caras, celebridades que gostam de martelo Queiram um martelo para ocupar terra Quer dizer, para destruir as tocas de terra Foi completamente selada, ai que droga, jucucu Mas os personagens são todos profissionais né? Mas a coisa é que a ordem dos martelos fica nos blocos de horror No topo da montanha, hein? Que ai tem um babadoom Que tem aqui para ele E esses roboblocks são pedras difíceis Para fazer martelos com essas coisas E tem que subir na montanha Para ir buscar mais blocos de horror Mas primeiro tem que pular, né? Primeiro tem que pular A gente pula, né? Olha isso, pula Oh yeah Esses caras são profissionais em pulo Ó, subindo Será que vocês conseguem subir no topo da montanha de roboblocks? É, realmente, né? Martelo especial Então a gente vai procurar martelo especial, né? Pelo menos tudo Então a gente vai lá, né? Opa! Este menino construiu a ponte, aquele escane lá Ah, a gente pode subir, né? É, a gente pode subir agora, cara É agora a hora do chapão Que chapão, cara? Não vai ver Opa! Ai! rupinho Tá, peraí, Luiz, você sempre chega pego, né, porque chega menos. Ai, toma, tô montando a noite, ai, entendi o padrão, eu entendi o padrão, dá pra ir a noite, com o comelo, com o comelo, com o comelo, com o comelo. Morreu, ah, velho, ah, eu matarei, morreu. Rubens.